Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Android sempre trazendo mais o conteúdo update da Samsung para vocês, então por gentileza deixa o likezão para poder fortalecer o nosso trabalho. Lembrando pessoal que a gente está publicando vídeos novos todos os dias, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, então por favor dá essa moral de cria para poder fortalecer o nosso trabalho, beleza? Para lá pessoal, o primeiro dispositivo que eu recebo em atualização é o Galaxy Tablet Tab S6 Lite, recebendo o combinado 3 na Grécia, como você pode ver recebendo apenas um patch de segurança, muita gente está me pedindo para trazer informações de tablet da Samsung, então eu vou começar a trazer as informações de tablet, beleza? Então está aí a versão sem ser o 4G, lembrando que a versão 4G também já está começando a receber, eu postei lá no Android Allen, tá certo? Mas a versão sem ser o 4G também recebendo o combinado 3 na Grécia, beleza? Para quem é dono do Galaxy S21 Ultra 5G, recebendo o combinado 6 nos Estados Unidos, também recebendo o patch de correção de bug, né pessoal? O patch de estabilidade, já que a Samsung sempre está priorizando aí os updates para os topos de linha, né pessoal? O que faz até sentido, já que você está pagando um cara no telefone, você tem que receber uns patch aí sempre caprichado, não é verdade? Para quem é dono do Galaxy S53 5G, recebendo o combinado 5 no Reino Unido, pessoal, recebendo aí apenas um patch de segurança, Para quem tem esse dispositivo aqui, Galaxy S53 5G, para quem é dono do Galaxy M32, recebendo o combinado 6 na Ucrânia, recebendo aí apenas um patch de segurança, Esperamos que até esse patch aqui resolve o problema que muitos estão enfrentando aí na One UI 5.1, Lembrando que eu fiz um vídeo sobre alguns problemas que estão acontecendo aí na One UI 5.1, em alguns modelos da Samsung, inclusive foi o vídeo aí mencionado sobre o M32, Esperamos que esse update que está por vir resolva este problema, beleza pessoal? Por último aí, Galaxy A52s 5G recebendo no Chile combinado 3, e também é claro, recebendo apenas um patch de segurança, Para quem tem aí o A52s 5G, beleza? Esse foi mais um vídeo update, deixa o like para poder ajudar o nosso trabalho, Lembrando que a gente está publicando vídeos novos todos os dias, todo dia tem conteúdo aqui no canal, Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus